Lies up, lies up Eu sou meu Senhor Não me diga o que fazer Eu não quero seguir você Por que me chamas de Barbie Dolls? Eu sou uma jovem mais doente E eu e eu não me encontrei com Sou você todo dia Eu sou fraco e fã De qual você é meu De qual você é meu De qual você é meu Summer, old time, summer Barre ok, hot, barre ok, man Sani kimi oma, yeah Sani kimi oma Naka chigda, old time Vem in pad, skaržete, my na edu vandje Naka chigda, old time Nega kimi oma kimi oma Off the train to lead you Eye of you No case Postoji jeden svet Traši gatuje Ha you Resmaj O que é o color de amor? Eu não sei o que eu não sei. Baby, everyone, se você acredita, você pode superar. Não deixe de acreditar que você é o amor. Você pode ser o campeão. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Eu não sei. Estou junto com você, beijos, beijos Always been so hard for me to find a way I'm safe I'm the book, no way without you Ne sacam da vârnă, sacam sneg da bagiat Sacam de ser a duva na snegut Saan rănă se shake un mec cu elul, ís-ă sim-m-m-e o e-v o e-e-e-e-e E m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m He văpărtă, he văpărtă Música Música